Então, muito obrigado pela compreensão, muito obrigado. Bom, eu estava a questioná-lo sobre como é que se tornou, naquilo que a gente pode dizer, o entrevistado mais difícil... Ser Amadeu Júlio? Ser Amadeu Júlio? Eu estou a vê-lo, ser Amadeu. Eu estou a vê-lo. Corra para a raça do jornalista, corra para o caracha. Corra para a raça do jornalista, corra para a raça do jornalista. Eu estou a vê-lo, estou a vê-lo, estou a vê-lo. Eu estou a vê-lo. A gente não percebe um caralho do que está aí a falar Espera, não digas, vocês compraram aqui o Salão de Jogos e esqueçam de nos avisar Mas com umas piadas mentiras, quer ver se a jogar tens a mesma graça Tens dúvidas, é? Por acaso até tenho Ah, tenho Queres perder, é? Tá bom, rasguinho Ah, ué Vamos esperar? Vai, querido, vai! Vai, vai! Oh, ué Oh, ué Avisente ou não me avisei? Se quiseres te perder Oi o que é isto? Põe aqui um presente! O Pai Natal! O Pai Natal! Miguel! Chegou o Pai Natal, Miguel! Tu também, mano! Foda-se! O que é, João? Sou eu para o Cássio! É um presente! É um presente! É um presente! É um presente! O Pai Natal! Não, puta, porra, que isso não é para ti Não é para ti, porque isso não é para ti Ah, não é para ti Da 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 Yes, still motherfucking Eagle Double G Snoop Goal Da 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 You know I'm hopping with the D-R-D Yeah, yeah, yeah Who knows I'm back up in this motherfucker So... So...